Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Agora irei falar dos finalistas que estão disputando na Imperatriz Leopoldinense A escola vai levar três obras para sua final Que são das parcerias de Jefferson Lima, Me Leva e Zé Catimba E eu vou começar falando da obra de Zé Catimba Que dos três finalistas é aquele que tem a letra mais inspirada, mais poética O samba é muito bonito, levado por uma melodia bem gostosa Que lembra, inclusive, as linhas melódicas construídas por André Diniz Gosto da parte do refrão que antecede o refrão principal Que brinca um pouquinho, que diz assim, ó O que eu tenho, foi a Seriana quem deu O que é meu é dela, o que é dela é meu Eu curto isso, tá, gente? Mesmo que seja de uma forma sutil, mas eu acho bacana Quando são enredos, fazem as brincadeiras assim, de jogo de palavras Ou colocam uma pitada de irreverência E é um, como eu falei, um belo samba Eu só tenho duas observações A primeira delas é que eu acho que o refrão toca um pouco mais de força Mas não cheio a comprometer se a gente considerar toda a obra E o segundo ponto, que é uma coisa mais pessoal, mais do meu gosto pessoal É que ele tem palavras, alguns termos, que deixam a obra com caráter menos popular Como a Lumiô, Vertem, Imperatriz, Candura Claro, isso enriquece poeticamente Mas vocês sabem que eu defendo aqui a coisa mais popular, né? O caráter mais popular do samba enredo E eu acho que isso deixa o samba menos popular Mas como eu falei, é um gosto pessoal do Fábio E de qualquer forma, é um belo samba A segunda parceria é de Me Leva Um samba que eu considero bem correto em termos de julgamento Em termos de estrutura para ir para a avenida Ele tem uma boa letra, uma boa melodia No entanto, 2, 3 é o que eu menos culto Porque eu acho que falta um certo tchan neste samba Falta uma certa pitada de irreverência, uma brincadeirazinha ali Eu acho ele meio comportado O final da segunda parte é bem interessante Eu acho que é a melhor parte do samba, na minha opinião Que vai dar uma crescente e favorece o refrão principal explodir E essa é a principal diferença que eu vejo a favor desse samba Em relação ao samba do Zé Catimba Porque eu vejo esse samba com potencial maior do refrão explodir Em relação ao samba do Zé Catimba Que eu acho, de modo geral, melhor Mas, em termos de refrão, aqui o refrão é mais explosivo E aqui ele está escrito nas estrelas, Imperatriz Gente, gosto pessoal do Fábio Eu acho isso enjoativo Eu sei que a rapaziada gosta Mas eu acho isso meio enjoativo E me soa como algo que estivesse assim sobrando Mas, novamente, é algo pessoal do Fábio, tá? Mas, como eu falei, é um bom samba A terceira e última parceria é de Jefferson Lima O que mais me chama atenção nesse samba é a levada dele E a cadência que ele tem Que permite a gente ouvir, degustar a letra e cantar Porque ele tem um tempo de respiração Ele não vai naquele ritmo imprimido, né? De acelerado para dar aquela ideia de animação Aqui é algo realmente para a gente sentir a obra mesmo Apesar que, em termos melódicos Eu vejo essa obra aqui ser menos interessante Do que do samba do Mineva e também do Zeca Timba Mas é uma boa obra, de modo geral Como os outros dois sambas também são Tem um bom refrão, um refrão para cima O falso refrão do meio Tenta fazer ali uma brincadeirazinha ali Com um jogo de palavras Eu curto, vocês sabem De forma bem sutil, tá? Mas, pelo menos, tenta ali uma brincadeirazinha ali No refrão do meio Porém, a segunda parte Dá uma quedazinha aí no ritmo Eu vejo, inclusive, um certo risco de arrastar Caso a escola escolha este samba Tem que tomar cuidado com isso Tem que saber levar na cadência certa Para não dar esse problema no desfile da Imperatriz Inclusive, o tom que ele entrega para o refrão principal É baixo O refrão ainda chega a explodir, tá? Porque ele realmente é animado Ele é explosivo Mas poderia ter um melhor resultado Justamente se o finalzinho aí do samba fosse melhor A segunda parte realmente fosse melhor Mas, de qualquer forma, de modo geral É mais uma boa obra na final da Verde e Branco de Ramos Bom, vamos lá Samba que eu prefiro Dos três, eu prefiro o samba do Zé Catimba Legal? Agora, quem eu acho que vai vencer? Então, eu acho que a Imperatriz tem três sambas Meio parelhos, tá? Considerando as suas características Mas, são meio parelhos De modo geral Tanto que eu não apontei Um favorito no primeiro vídeo que eu fiz Mas agora eu não posso ficar em cima do muro E aí, quando a gente não tem um samba enredo Que se destaque A gente parte para a quadra Para o seu rendimento na quadra Pela forma com que a comunidade Tem recebido aí os sambas enredo E, pelo que parece O samba que tem sido o melhor recebido É o samba do Jefferson Lima É o samba que tem tido o melhor rendimento É esse na quadra E, por esse motivo Vai a minha aposta Tá na Imperatriz Apoginense Porque se houvesse, de fato Um samba que se destacasse Em relação aos outros Eu sou a favor desse samba ser escolhido Independentemente Da comunidade abraçar ou não Porque eu vejo muita gente achar Que o samba tem que ser escolhido Pelo fato da comunidade abraçá-lo Não concordo com isso Porque eu já vi comunidade Cometer muitos erros Levar sambas horrorosos Para a avenida E eu vejo que O que tem que prevalecer É a qualidade da obra Mas quando temos três obras Assim, meio que equivalentes Que não se destacam tanto Em relação a outra Aí vai o fator quadra Pelo menos a meu ver Na visão e dos dirigentes Então eu acho que vai dar Jefferson Lima Por esse motivo Tá bom? Gente Valeu Abraços E até a próxima